É preciso saber estudar. E para estudar, é preciso se concentrar no estudo que está fazendo, para sentir os seus efeitos. Do contrário, estuda toda a vida e o seu raciocínio sempre por ficar desenvolvido. E por isso, é uma leitura muito boa de fazer de madrugada, bem cedo, que estão todos dormindo. Sempre a melhor hora é pela manhã. Quanto mais cedo, melhor, porque tem tempo suficiente de se concentrar na leitura. De noite, não é hora de ler, porque está cansado, devido à luta do dia. E por isso, a melhor hora de estudar e de se concentrar é pela madrugada. É dormir cedo, para acordar bem cedo, para ter tempo de se concentrar, de sentir os efeitos da energia racional, pura, limpa e perfeita em seu corpo. E sentir a energia racional desenvolver o seu raciocínio. Mas tem que se concentrar na leitura, no estudo que está fazendo. Não pode estar pensando em asneiras, em bobagem e nem em preocupações. Hora do estudo, hora da concentração. É uma hora sagrada. É a hora da sua verdadeira salvação. É a hora da sua volta para o primeiro mundo, o mundo racional. É a hora da desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Essa é uma hora sagrada. Essa é a hora da desmaterialização da energia racional, que, depois de desmaterializada, toma forma corpórea do seu verdadeiro estado natural, o mundo do seu verdadeiro estado natural. Essa é a hora sagrada. É a hora da sua concentração. Concentrados no primeiro mundo. E a melhor hora é pela manhã, porque de noite está cansado da luta do dia, que é descansar e dormir. De noite não é a hora de ler, não é a hora de estudar. E para se comunicar com o cosmo, há necessidade de se concentrar, para poder entrar em contato com os habitantes do primeiro mundo, para vir em seu socorro e fazer o que for necessário por todos. E pela manhã é a melhor hora, porque o corpo está descansado e a concentração é mais firme e mais forte. Aí, num instante, seu raciocínio será desenvolvido. Mas, do jeito que estão lendo, do jeito que estão estudando, tem mesmo que demorar muito.